Música Bom é que esse casal aqui ficou bonitão na tela inicial Eles vão hoje participar do nosso sextou Apresentando aí os bugs e memes Sobre o que aconteceu nesta semana em Sansei Awakening Bem-vindos cabelos do Amazonas a mais vídeos aqui no canal Então bora dar uma conferida de tudo o que rolou aí Nesta semana também nos assuntos mais em alto que sim Depois daquela atualização de ter demorado aí 4 horas e meia Se não me engano Deve ter aquela coisa né Quando eu tava fazendo live de manhã Que eu abri uma live mais cedo E fiquei mais ou menos 1 hora e meia jogando outros jogos Lá no Twitch a galera falou E aí Neni, quando que vai começar aí o jogo? Quando que ele vai estar disponível aí para jogar nessa manhã? Eu sempre respondi a galera Galera pode ter certeza que vai vir com muitos bugs Porque quando eles atrasam a manutenção Demora aí mais de 3 horas né Que a partir de 8 horas É coisa que tá muito bugado E é a segunda vez A última vez foi meio dia aproximadamente Que o jogo voltou E ficou a semana toda bugada Provavelmente vai ter altos bugs assim Até a próxima quarta-feira Embora teve uma atualização hoje Talvez pode ter sido desbugado né Lembrando que eu gravei Eu gravo esse vídeo na quinta-feira Para soltar na sexta Mas comigo não bugou nada né Porque os mesmos bugs são os de sempre Desconecte no PVP E o inventário não querendo Que eu gaste os meus recursos Embora eu saí vendendo tantas coisas aqui Vamos ver se vai dar para usar Vamos ver se vai dar para usar Ó agora tá usando Agora tá usando Estourou? Não sei Então peneirei aí as redes sociais Zap Também temos aí o Face E vamos compartilhar alguns bugs Já que a minha conta é imune a bug Porque vai acrescentar alguma coisa na minha conta A minha conta vai estourar Já tá no limite Não aceita nem que acrescenta bugs na minha conta Vamos ver os bugs A galera que tem aí uma conta Com muita coisa para acrescentar Inclusive bugs Após aquela manutenção Cadê meu time? Novo tema na tela principal? Agora eu não vou ganhar recompensas Da arena de cavaleiros? A minha tema está invisível? Ninguém vai participar da luta? Depois de ler isso Esse aí foi um meme que Cara Representou muitas pessoas Mas temos alguns memes individuais Bora lá conferir esses outros Não seria memes Mas seria situações Que aconteceu aí Algumas contas aí Vamos ver quantas dessas Aconteceu com você Agora nos duelos galácticos Ninguém pode ver o time do oponente Você também não terá time Para selecionar Afinal de contas Nos duelos galácticos Ninguém está jogando Quem não era fantasma Virou fantasma E quem é fantasma Agora sim é um cavaleiro Agora fiquei curioso Em ver aquela animação Da assombração perecendo Está querendo resgatar baú Lá nos duelos sagrados? Hoje você não vai ter A trepadeira está informando Onde você tem que atacar É Essa semana foi um pouquinho triste Referentes a bugs Ainda bem que Por enquanto Nesses dois dias Que eu joguei Não recebi nenhum bug Embora eu só fiz as diárias Porque estou limitando Feriado aí Podemos dizer Está dando pra ver O layout diferente Aqui do quarto Porque a gente é assim Quando a gente tem Uma empresa móvel A gente coloca ela No carro E muda de endereço Vamos falar agora Um pouquinho Da programação Do fim de semana Para começar Teremos o vídeo Do Orfeu de Lira O seu despertador armadura Eu joguei com ele Lá nos duelos sagrados Testando ele No servidor chinês Que eu tenho ele Lá no servidor chinês E cara Ele está bem interessante Como alguns já devem ter visto Alguns vídeos dele rolando Nós vamos passar Minha opinião Mostrar a gameplay E cara Ele está fantástico Ele vai ser um novo Meta anticura E eu foquei no anticura Dele na minha análise Então fica ligado Amanhã no sábado No período da manhã Teremos a review Do novo anticura Ou o primeiro anticura Do meta Que teremos aí Se tudo der certo Também no sábado A noite Teremos aí A nossa gameplay Do meu ser divino Eu despertei ele Então lá Eu vou apresentar As primeiras lutas Do meu ser divino Os primeiros times Visital Você Podemos dizer assim Adquirindo o XP Para usar Este personagem No domingão de manhã Eu vou apresentar A minha conta Por mais de 20 minutos O vídeo Espero cortar ele Para ficar pelo menos Uns 15 minutos Nós vamos ver O tanto que vai ficar O tempo final Mas vocês vão conferir A quantidade de bônus Do pavilhão Que eu tenho Os meus recursos Acumulados da conta Ah Eu fiz uma colinha aqui Quantidade de 6 estrelas Pavilhões Recursos Cupons Dias de conta Que eu ainda não fiz O Facebook Está com um evento De fazer alguns Desenhos Dos seus santos Dos seus cavaleiros Crianças E aí vocês poderão Adquirir algumas recompensas Aqui tem até Uma melhorada Gema avançada Quantos gemas avançadas Deve ser só uma Dez de stamina Deve ser o que? Dez gemas avançadas Dizentos de vigor Isso daqui Que eu não sei Então é bem interessante Esse evento Estará disponível Até o domingão Então se você quiser Fazer um desenho Compartilhar lá no face Fique à vontade Beleza? Eu peguei alguns desenhos Para a galera Compartilhar Sendo desenhos Originais Ou não Então bora conferir alguns O Seiya já apanha Pra caramba No anime Aí está alguém Replicando também Essa violência No Seiya Para a postagem do face Essa aqui tem cara Que é made in Não é se Esse aqui também Está bem interessante Embora não sei Se parece tão original A coloração Pelo menos Será que é fake? Baixada na internet Embora está Bacaninha Bacaninha Skins de estudante Então já teve do Haki Teve do Minus Então faltou aí Dos Bronze Boys Esqueceram do Wiki Porque ele deveria estar Matando aula Essa aqui ficou legal também Mas Não é uma cena do anime Não Está muito bem feito Com algum filtro Ah essa aqui foi a mais interessante Temos uma criança ali Já tirada Uma screenshot do jogo Inclusive com nossos bugs Todo mundo com o skin Do Poseidon agora Vai vir uma nova febre Que isso E agora eu gostaria De deixar uma indicação De um outro jogo Caso você não tenha visto O vídeo de segunda-feira É o Metal Revolution A GTA Arcade lançou Esse jogo Fiz gameplay dele Curtiu pra caramba Pra quem curte a vibe De jogo de luta Gostaria de um jogo aí Gratuito Pra jogar no celular E Paz Inclusive já está disponível Pra lançamento Na Steam Isso é bem interessante Porque é uma das coisas Que eu disse no vídeo Do Nem Play Responde Da semana passada De estratégias Para como Nosso Senseiya Pode melhorar Seria Seria O lançamento De uma versão Pra console Até mesmo Pra PC Principalmente Pela Steam Se você não viu esse vídeo Gostaria de ver Mais um vídeo meu aí Um vídeo mais descontraído E diferente Vou deixar indicado também Esse Nem Play Responde Onde além de responder Essa pergunta Responde Essa pergunta Da capa Sobre o lote Aqui no Sensei Awakening E algumas outras também Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero muito Que vocês tenham curtido A base do vídeo Caso você queira jogar Um pouquinho Do Metal Revolution Eu deixo um link Na descrição Para você baixar ele Na Play Store Que está em beta E se você curtir o jogo Também Vai estar o link Na descrição Não No comentário Fixado Lá no site Do Metal Revolution Para você fazer O seu pré-registro E baixar o jogo Na sua versão final Com recompensas Adicionais Fechou? Também vou deixar indicado Nos cards Dois vídeos Do Metal Revolution Um fazendo o gameplay E a outra Apresentando todos os personagens Caso você curta o jogo E gostaria de ver Todos os personagens Bloqueados inicialmente Porque também É um jogo gart Mas é free to play Não tem nada de Ah O cara tem Tipo É play to win Vai ter mais status Não ali É só mesmo É play to win Para adquirir Personagens novos Até o momento Do que eu testei o jogo Beleza? Então eu gostei pra caramba Já fiz uma live dele Achei bem competitivo E aí Se você quiser testar Esse jogo gratuito E leve um para o seu celular É só Dar aquela Se não dá aquele download Link no comentário Que que sabe Vou fechando o vídeo por aqui Bom forma pra todo mundo Bom final de semana E sextou Sextou Coleste De saudade